Como é que estão minhas pupilas, meus pupilos, vocês estão bem? A pergunta que eu te faço hoje é a seguinte. Você acha que uma pessoa poderia curar-se através do amor? Você acredita que uma pessoa pode adoecer pela falta de amor? Essa é uma pergunta que eu te faço. E é o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Sobre o amor como arquétipo de cura e onde encontramos o amor na íris. Quais são esses tipos de amor? Vamos falar tudo isso nesse vídeo. Te espero daqui a pouquinho. Olá, pessoal. Voltamos, então. Então, estávamos falando aqui sobre a proposta do amor, amor na íris. Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, que falamos da linha do tempo, a íris humana pode mostrar o físico, o mental, o emocional, o sistema límbico inferior, sistema límbico superior, o tempo, o espaço. E agora chegamos no campo da espiritualidade, do lado consencial, do lado do amor. Será que é possível nós vermos o amor na íris? Será que é possível nós verificarmos os vários tipos de amor? Sim, porque existem vários tipos de amor, né? É isso que nós vamos falar hoje. E as quatro forças trazidas lá do conhecimento da medicina antroposófica, aqui aplicadas ao estudo da íris, tá bom? Essa íris eu mostro para você pelo seguinte. Veja que a presença, né? Todo iridologista, todo estudante da íris sabe que muitas vezes essa pigmentação mais alaranjada, ela indica, entre várias questões, desequilíbrios com açúcar no sangue. Possível desglicemia. Nós também podemos observar nessa, esse alaranjado forte, muitas vezes a vontade de comer doce, e é uma carência, um vazio interior, que a pessoa sente por ser muito magoada, muito ressentida com as outras pessoas. Onde há espaço para mágoas, ressentimentos, afasta-se o amor, que é um sentimento sublime, que precisa de espaço, né? Para se manifestar. Pessoas repletas de ressentimentos, de coisas guardadas do passado, pessoas que muitas vezes não é culpa delas, mas não é culpa de ninguém. É tão somente uma mecânica de repetição, onde essa pessoa, por exemplo, nos mostra que ela está ali trazendo recordações, memórias ancestrais de questões de avós, bisavós, tataravós, onde ela está trazendo essa estrutura de muitos ressentimentos, muitas mágoas, né? Então, a presença de inúmeros sinais nessa estrutura mostra para nós que essa pessoa, ela precisa dar espaço para o amor, né? Novamente digo que esse estudo, ele veio do meu grande mestre, doutor Daniele Llorito, que trouxe esse conhecimento do amor para a íris, e também pela ampliação do meu grande mestre, doutor Lúcio Birello, um italiano também, que ampliou o estudo do amor e as energias relacionadas com a medicina tradicional chinesa, trouxe também para o estudo da íris. E ele nos diz que estudar o amor na íris, aplicando os princípios e os conhecimentos da medicina energética chinesa e indiana, representa um estímulo com o intuito de trazer uma contribuição ao valioso trabalho realizado há anos pelo doutor Daniele Llorito. Ou seja, os dois trabalhos se complementam e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês. Claro que esse é um assunto de um módulo chamado o amor e as forças na íris. O amor como arquétipo de cura. Aqui eu trago para você mapas que serão vistos nesses estudos, né? Um dos mapas são os quatro tipos de amor. A pergunta é onde está o amor ágape? Onde está o amor filias? Onde está o amor estorge? Onde está o amor de eros transportados para íris? Em qual setor? Onde estão? E o que são? Aqui eu trago para vocês um estudo do doutor Lúcio Birello relacionando os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. chinesa. E claro que isso aqui é tudo movimento. Então isso aqui se movimenta, tem um direcionamento, uma localização específica para cada íris, para cada pessoa diferente. Por quê? Porque baseado no mapa da eridologia quântica trazida pelo doutor Salomé, nós conseguimos determinar a localização do grau de nascimento de cada pessoa. E através do grau de nascimento nós conseguimos descobrir qual elemento da medicina chinesa relacionado à energia do amor que aquela pessoa precisa resolver. E também dentro dos estudos dos doze setores do amor, os doze graus do amor, nós conseguimos também descobrir coisas interessantíssimas. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. como que nós podemos compreender os aspectos curativos do amor através da íris? Aqui eu trago essa imagem belíssima, né? Dos cisnes. Então, o amor se divide em quatro tipos. O amor ágape, o amor filias, o amor estorge e o amor de eros. Em relação ao amor ágape, Deus é o amor. Quem está no amor habita em Deus e Deus habita nele. João capítulo quatro, versículo dezesseis. O amor ágape, onde estará o amor ágape na íris? A graça divina que desce sobre o homem em momentos em que ele está super, super equilibrado, não mentalizado, racionalizado, onde ele está aberto para a graça divina. E assim manifestar ao seu redor, no seu meio, essa manifestação de Deus Pai através das ações humanas. Esse estudo, né? Dos graus de nascimento é muito particular de cada pessoa. Cada um de nós precisamos descobrir qual é o nosso grau de nascimento. Através do descobrimento do nosso grau de nascimento, nós conseguimos determinar qual é o grau do amor que nós precisamos refletir e resolver. Então, existem doze graus do amor e isso aqui é mobilizado, isso é dinâmico de acordo com o grau de nascimento da pessoa. Esse é um estudo belíssimo, né? Dos doze graus do amor que veremos nesse módulo sobre o amor. Um dos tipos de amor que eu gostaria de comentar é o amor de Eros. O amor de Eros, ele se localiza na parte inferior da íris, tanto a íris direita quanto a íris esquerda. O amor de Eros, o amor conjugal, o amor da fidelidade, o amor que nós precisamos, digamos assim, manifestá-lo através de uma transformação, através de uma transmutação. Quando dois seres se amam e mantém a chama da fidelidade e do respeito mútuo um pelo outro, transformando o desejo animal, carnal, desejo mesmo, a libido, né? O Eros, o Eros, transformando o Eros descendente em Eros ascendente e fazendo com que essa sublimação da energia sexual se converta em amor, em beleza, em criatividade, em vontade, em ampliação da percepção e da consciência para que isso se transforme em amor pleno que se expanda do coração para toda a humanidade. O amor de Eros se localiza na parte inferior da íris. Ou seja, pessoas que têm muitos sinais iridológicos na parte inferior precisam resolver a questão do amor de Eros. Muitas pessoas que têm sinais na parte inferior têm realmente, a gente vai investigar a vida da pessoa, vai conversar com ela, vai tentar ajudá-la, né? Sempre tem alguma história que ela precisa resolver na questão de relacionamento com o seu partner, né? Gente, esse é o módulo 11, é o estudo do amor na íris e as quatro forças. As quatro forças são a força angelical, a força do duplo, a força arenâmica e a força luciférica. Quando a pessoa tem muitos sinais na parte inferior, ela tem que resolver, ela precisa resolver a questão da força do duplo, porque a força do duplo é uma força que atrai para o passado, é uma força que atrai para baixo, é uma força força que te amarra, que te prende e que você não consegue ir para frente. As quatro forças são, digamos assim, amarras que impedem com que nós atinjamos o nosso objetivo e a nossa missão na vida. Ok? Meu nome é Paulo Solano, eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Lidologia e se você é novo aqui nesse canal, se inscreva, curte os vídeos, dá um like, compartilha e comenta alguma coisa que você achar interessante. A gente gosta muito de ler os comentários aqui, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a coordenação que será passada informações sobre toda essa lindíssima informação, tá bom? Até o próximo vídeo e primeiramente te desejo paz profunda além de todo o entendimento. Até o próximo vídeo.